A Cúpula de Sistemas Alimentares constitui oportunidade para reorientar prioridades nacionais e internacionais rumo a um futuro de prosperidade, equidade e sustentabilidade para todos. No Brasil, promovemos um diálogo nacional abrangente e inclusivo, que identificou desafios e apontou soluções para fortalecer a sustentabilidade do nosso sistema alimentar. Elaboramos um mapa do caminho nacional que indica linhas de ação prioritárias e medidas concretas até 2030. Assumo aqui o compromisso de construirmos um sistema alimentar mais produtivo, inclusivo, resiliente e sustentável no contexto da Agenda 2030 e da realidade brasileira. Com base no nosso modelo de agricultura tropical, seguiremos expandindo a produção através de ganhos crescentes de produtividade e do uso racional dos recursos naturais. Assim, reduziremos a pressão pela incorporação de novas áreas à atividade produtiva. Trabalharemos ainda pela redução de perdas e desperdícios e promoveremos a alimentação saudável através da informação aos consumidores. Sob a coordenação do ICA, logramos nas Américas o reconhecimento da diversidade dos sistemas produtivos e ressaltamos a necessidade de evitar visões prescritivas de sustentabilidade. Reforçamos a importância da ciência e da inovação como base para as políticas públicas e para as regras e padrões sanitários. E defendemos um comércio internacional aberto e livre de distorções, baseado em regras justas e transparentes. No plano internacional, conclamamos os países industrializados assumirem suas responsabilidades e apoiar os mais vulneráveis por meio da cooperação internacional. No que diz respeito às coalizões que irão levar adiante o trabalho da cúpula, o Brasil aderiu às iniciativas sobre perdas e desperdícios, merenda escolar e pecuária sustentável. Junto com o meu colega secretário Vilsack, lançamos hoje a coalizão sobre crescimento sustentável da produtividade, que irá contribuir para ampliar a eficiência do uso dos recursos produtivos e a disponibilidade de alimentos a preços acessíveis. Temos um longo caminho a percorrer. estamos empenhados nesse desafio. Muito obrigada.